E aí galera tudo bem sejam todos muito bem-vindos ao canal Clem Channel e hoje pessoal tem coleção completa 2021 coleção completa prêmio 2021 pessoal peças aí especiais peças da coleção mestres do universo e que vale a pena conferir pessoal então vamos conferir cada uma dessas belas miniaturas vem com a gente e acompanha o vídeo aí mas antes disso não se esqueça de deixar o like deixar os comentários compartilhar os vídeos com os amigos se inscreva você que ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal é muito simples basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha quando ela ficar cinza você já está no canal e seja bem-vindo ao canal eu voltarei E aí time beleza vamos começar o nosso vídeo né como eu falei anteriormente pessoal hoje tem coleção completa aqui no canal pessoal vamos estar conferindo aqui cinco belas miniaturas pessoal miniaturas aí de uma temática aí bem recente uma temática nostálgica mas que é uma temática aí que está bem presente atualmente né pessoal que é mestres do universo e aí sua turma né galera peças peças aí que tem configurações aí bem interessantes e que são miniaturas aí bem bacanas mesmo pessoal vamos conferir exatamente aqui nesse vídeo tem até uma combi corujinha que é bem interessante e bem bonita peças aí com pinturas bem legais e bastante detalhamento já podemos conferir aqui pessoal nas cartelas né que tem belas artes né artes bem interessantes aí desses personagens nessa coleção coleção pessoal coleção da linha premium da hot wheels então todas essas peças aí elas vem já com pneus de borracha com rodas especiais né rodas cromadas bem diferentes né são peças aí bem diferentes realmente das peças da linha regular da hot wheels da linha mainline né interessante aí de repente né pessoal já que está tendo essa febre aí dessa temática né rimé mestre do universo de repente a hot wheels deles pode até lançar em suas futuras coleções alguma peça aí né com temáticas né peças na linha mainline na linha regular né pessoal na linha normal ficaria bem interessante bem bacana né e aqui pessoal tem também um jogo aí da temática né um jogo 1 até mostrei é esse jogo aqui fechado né pessoal na apresentação da coleção completa matel games né se vocês quiserem aí que eu abra aqui mostre o jogo mostre as cartas né que a temática mestre do universo também né que a matel lançou né jogo 1 aí bem bacana bem interessante né se vocês quiserem aí que eu abra e mostre para vocês as cartas como é que se joga né vale a pena galera bem interessante mesmo jogo aí que é bem divertido né você pode jogar aí com a família né um passatempo aí bem legal né galera deixa aí nos comentários tem pessoal então vamos começar aqui o nosso vídeo né começar o nosso vídeo aqui lembrando também pessoal que essa temática aqui foi lançado também figuras de ação né tem a linha e-mail aí de figuras de ação acredito que já está na na terceira na terceira série de figuras né já teve a linha 1 linha 2 agora eu acredito que já está na linha 3 e chegando mais peças aí né então a linha aí que está presente aí é recentemente né galera trazendo aí nostalgia total e que também pessoal essa série aí né a série animada né ela estreou né deu uma continuidade lá que parou na década de 80 deu uma parada uma pausa e agora apareceu cinco episódios aí na netflix né apareceu exatamente no dia 23 de sete né foi lançado dia 23 de sete aí no netflix né eu já assisti não sei se vocês já assistiram aí mas é bem interessante bem bacana galera uma 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 arte muito bonita né os personagens aí estão bem caracterizados e no estilo assim de uma arte mais contemporânea né bem bacana a arte e também a história né ficou legal galera ficou bem legal bem bacana os primeiros cinco episódios né já está lá na netflix aí vale a pena vocês conferirem né maratonar para quem curte né quem curte mestre do universo né bem então vamos aqui para a nossa coleção né galera eu vou pegando aqui a primeira peça e aqui está a primeira peça que já é o carro aí que representa o rimem né galera representando o rimem aí a hot wheels colocou essa esse veículo né galera gigantesco aqui né um veículo bem grande né de repente fazendo referência né a a força né galera que o rimem ele diz lá né eu tenho a força né e até lá no slogan lá do desenho né que 40 anos depois eles ainda tem a força bem interessante isso né galera vamos aproximar um pouco mais aqui tá aí a temática logomarca aí ó mestres do universo tem masters of universo e essa é a peça 1 de 5 né peça que abre a coleção eu vou ser um pouco mais breve aqui pessoal até porque já falei de todas as peças né então para não demorar tanto né já falei bastante no começo essa peça aqui tem aqui na lateral essa bela arte aqui do rimem né galera empunhando aí a espada e de greisco né e também atrás aí o cartel de greisco né e esse daqui pessoal mercedes-benz unimog né o 1300l essa peça saiu na na linha bem lá em sua peça né recentemente né na coleção aí se não me engano coleção resgate né saiu recentemente mas não com esse baú né com esse baú é aqui né que são pneus de borracha essa peça aqui tem vídeo no canal todas essas peças aqui mas eu vou estar mostrando aqui as cinco né nessa nesse nesse vídeo né galera aí a parte de trás a parte de trás aqui é igual para todas as peças eu vou mostrar só da primeira peça aqui as peças que compõem a coleção né o mercedes 70 van o breadbox o t1 é o volkswagen aí a combina e o chefe penne o modelo ano 1955 né são essas cinco peças aí que representa essa coleção vamos aqui para a peça número dois e aqui está ela né a peça aqui que tem a temática aí do esqueleto o esqueleto né galera aqui a logomarca hot wheels premium né e aqui aquela temática que eu falei da peça anterior né mestres do universo vamos aproximar aqui pessoal essa 70 van então a do esqueleto aqui a 70 van e todas as peças só tem pneus de borracha né rodas aqui e bonitas né pessoal essas rodas aí peça 2 de 5 aqui o nome da peça 70 van aqui a grade dianteira com detalhamento pessoal aqui essa parte da frente aqui é toda metálica né é galvanizado mas tem detalhamento detalhamento aí pessoal no farol tem detalhamento detalhamento aqui ó de lanterna né aqui também na lateral então a peça aí que tem vários detalhamentos né todas essas peças na parte de trás vem aí a logomarca da temática né como podemos observar aqui ó todas elas vem essa logomarca então a bela peça aí essas duas peças né duas belas primeiras peças dessa coleção vamos aqui para peça número 3 que é a atila 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 que atua e bastante aí na na série né animada aí que a foi relançada aí na netflix e aqui está ela sendo representada aí pelo bridge box né bridge box que é aquele aquele truck né galera aquele carro tipo uma van tipo um furgão grande né que estilo americano aí que muitas vezes é passa em filmes e tal mostrando que vende sorvete né pessoal vende algum tipo de lanche enfim entrega leite ou dos correios americano enfim mas que é bem bacana essa peça né que a grade dianteira vocês podem conferir aí aqui essa bela gravura tatila nessa bela estampa aqui na lateral da carroceria aqui e a parte de trás que tem ali a temática né pessoal mexe universo né então peça bem bacana aí bonitas rodas né galera dessa peça rodas especiais bem bonitas cromadas pneus de borracha né um grande teto solar aí eu vou deixar aqui pessoal os links né dos vídeos de cada uma dessas peças para que vocês possam se você não viu ainda vocês conferir né mais detalhadamente né já que aqui eu estou sendo um um pouco mais breve né e aqui vamos para a miniatura aí que está representando o homem-fera homem-fera aqui que é um dos vilões lá do lado do esqueleto né galera vamos aproximando aqui e aí está essa bela combi com essa bela gravura combi né galera combi é combi né então muitas pessoas gostam bastante de combi né galera faz muito tempo que a Hot Wheels não lança esse modelo de combi nas suas linhas mainline né só vem também lançando aí nas linhas premium né nas linhas mainline aí faz bastante tempo que a Hot Wheels não lança mas essa combi ficou bem bacana né uma bela gravura bem bonita aqui e essa é o Volkswagen T1 Panel Bus né peça 4 de 5 da coleção Mestres do Universo de 2021 e vamos aqui para a peça número 5 tá aí pessoal peça 5 de 5 né aqui a a temática aqui essa gravura aqui uma bela arte né galera uma arte aqui da Maligna Maligna que também faz parte aí da turma dos vilões né do esqueleto vamos aproximando mais aqui e aí está ela estampada aqui na lateral né pessoal na lateral aí da da chefe Penel modelo ano 1955 chefe Penel 55 aqui a estampa aí da Maligna né segurando o seu cetro e e empunhando aqui uma magia e essa essa esse chefe pessoal é um chefe tipo fechado né tipo furgão aí bem bonito e tem uma bela pintura vinho né um vinho metálico aí bem bacana detalhamento pessoal aqui na penteira vocês podem observar aí detalhamento né e essas rodas pessoal que são muito tops né as rodas dessas peças são muito bonitas né bem brilhante essa roda traseira aqui é bem grande né o que é enche os olhos galera de quem curte miniaturas quem gosta de colecionar enche os olhos aí é uma bela coleção ficou bem bonita realmente todas essas peças né uma bela máquina né E aí pessoal qual dessas peças você achou a mais interessante né essa aqui da Maligna deixa aí nos comentários queremos saber de vocês né da Maligna é o chefe né ou você gostou mais da Kombi Kombi aí estilo corujinha né você curte esse modelo Kombi pessoal também de ano e fera deixa aí nos comentários você gostou mais desse modelo ou se gostou do modelo aqui do da miniatura da Tila né que é o breadbox deixa aí nos comentários também né ou se você gostou aqui da peça que representa o esqueleto esqueleto galera eu votarei você gostou dessa peça aqui galera deixa aí nos comentários né ou você gostou dessa peça do cara que diz I have to the power que é o rimman né eu tenho a força essa bem bacana né galera deixa aí nos comentários queremos saber de vocês bem pessoal então vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado do vídeo mostrando para vocês vocês aqui as cinco peças da coleção mexe do universo de 2021 essas cinco belas máquinas aqui é isso você deixa aí nos comentários qual dessas peças achou mais interessante e não perde a sessão de imagens pessoal que está bem bacana vou estar passando aqui a sessão de imagens dessas cinco belas peças um tudo de bom para todos e até o nosso próximo vídeo tchau e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.